Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e essa semana eu vou apresentar para vocês uma sugestão de livro muito especial. É um livro que eu acabei de terminar de ler, não tem tanto tempo que esse livro foi escrito, ele é mais ou menos novo e já é um sucesso de vendas. Eu estou falando desta obra chamada O Poder da Ação, escrita por Paulo Vieira, uma das maiores referências em coaching aqui no Brasil. Esse livro é fantástico, tanto para coaches que querem aprimorar um pouco mais de seus conhecimentos e também fazer um auto coaching, como também para qualquer pessoa que quer buscar o seu desenvolvimento, entrar em ação e ganhar mais inspiração. Esse livro vai abordar vários aspectos essenciais para que você possa justamente entrar em ação e fazer uma mudança na sua vida. Ele vai trazer diversas ferramentas, muitas perguntas poderosas, você pode utilizar esse livro muito para o seu autoconhecimento, saber como é que está o seu estado atual na sua vida, aonde você quer chegar, e ele vai trazer vários conteúdos que vão inspirar você a mudar a sua programação mental, a mudar os seus pensamentos, as suas crenças, entrar em ação e fazer as coisas diferentes e assim ter resultados diferentes. O que eu achei a grande riqueza desse livro é o tamanho da inspiração que o Paulo traz para o leitor. Ele leva você a acreditar que você pode ter mais qualidade de vida, que você pode ter sucesso e você pode conciliar essas duas coisas. Muitas vezes nós podemos tirar a impressão de que ou a gente tem sucesso profissional ou a gente tem sucesso pessoal, que não dá para conciliar as duas coisas. E ele mostra através dessa obra que se você tiver as crenças certas, se você tiver as atitudes certas na sua vida, você pode ter o equilíbrio dos dois. Sabendo ser uma pessoa que é inteligente ao lidar com a sua vida pessoal, com a sua família, ao mesmo tempo sendo muito inteligente e muito focado na sua área profissional. De fato, ele vai ajudar você a entrar em ação para ter uma vida de abundância e felicidade. Ele vai ajudar você a entender o que é ter uma vida de abundância, o que é ter uma vida de felicidade. Ele vai fazer com que você reflita muito sobre a sua responsabilidade, sobre os seus próprios resultados, porque muitas vezes a gente acaba delegando para outras pessoas ou para circunstâncias o nosso bem-estar, a nossa felicidade. E ele mostra que está em nossas mãos. E aí ele reforça a questão da autoresponsabilidade, que você precisa ser dono protagonista da sua história. E muito legal também sobre as crenças. Ele vai trabalhar muito sobre as suas crenças, para que você possa quebrar as crenças limitantes que estão impedindo o teu avanço, que estão fazendo com que você tenha mais medo, estresse e fazer com que você tenha crenças fortalecedoras. Ele vai passar uma bateria de exercícios para você onde você vai poder fortalecer essas crenças, onde você vai poder trabalhar essas crenças fortalecedoras que fazem com que você tenha mais ação, fazem com que você seja mais produtivo, fazem com que você tenha as atitudes corretas, fazem com que você se sinta realmente uma pessoa, o protagonista da sua história e possa alcançar aquilo que você quer. Então, se você busca o seu desenvolvimento pessoal, se você vê que não está muito satisfeito com a tua vida pessoal e você precisa, assim, de um livro que vai te inspirar a mudar as suas atitudes e fazer as coisas diferentes, eu recomendo muito esse livro aqui, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Vai te ajudar bastante. Uma leitura fácil, uma leitura muito simples, mas de um poder muito grande para ajudar você na sua transformação de mente e, consequentemente, de resultados. Se você já leu esse livro, deixe o seu comentário aqui ou se você quiser sugerir um outro livro de desenvolvimento pessoal para mim, deixe o comentário também aqui embaixo que vai ser muito legal que aí eu posso trazer novas leituras para você. Além disso, você pode curtir e compartilhar esse vídeo para que outros amigos seus também possam ler esse livro e interaja aqui com a gente, se inscreva no canal para que a gente possa crescer. Estamos quase nos 50 mil inscritos, estou muito feliz, estou muito animada e logo logo teremos muito mais novidades para você, que aqui esse canal é riquíssimo de muito conteúdo para o seu desenvolvimento e o seu sucesso. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho